A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente Quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente Quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz Mente quem diz que a lua é velha, 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 Obrigado.